Estamos aqui na COP28 em Dubai. Hoje é o dia dedicado aos povos indígenas do mundo. O pavilhão do Brasil hoje está exclusivo para os povos indígenas. Estamos ainda lutando contra o marco temporal, lutando para que o Congresso Nacional não derrubue os vetos do presidente Lula. Nós precisamos garantir o avanço da demarcação das terras indígenas. Até porque, comprovadamente, são os territórios indígenas que impedem o avanço dessa destruição do meio ambiente. Nós, povos indígenas, somos apenas 5% da população mundial, mais 82% da biodiversidade protegida no mundo está nos territórios indígenas. E fazendo o recorte Brasil, onde tem a floresta em pé, água limpa, alimentação sem veneno, é dentro dos territórios indígenas. Por isso, é necessário trazer para a COP também esses debates que são reais. E nós, povos indígenas, estamos na linha de frente para esse combate. Por isso, é importante proteger o direito dos povos indígenas, proteger as comunidades tradicionais, que estão já fazendo essa proteção com seu modo de vida próprio.